O atendimento médico oferecido em barcos nos municípios da Amazônia Legal e do Pantanal Sul-Mato-Grossense será agora financiado pelo governo federal. Antes, o serviço era de responsabilidade dos estados e municípios. A repórter Priscila Machado está no Ministério da Saúde e ao vivo tem as informações. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. O atendimento nessas embarcações é fundamental para as populações ribeirinhas da região amazônica que muitas vezes precisam levar até mais de um dia de viagem para conseguir chegar a um local com o atendimento médico convencional. Quem está ao meu lado e tem as informações para a gente é o Eider Aurélio Pinto, diretor do Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde. O que os municípios precisam fazer para receber recursos para esses atendimentos nos barcos? Boa noite. Desde o ano passado, os municípios para aderir ao programa, eles solicitam, mostram a necessidade, qual é a população que precisa ser atendida e eles passam a contar com recursos do Ministério da Saúde para financiar esses barcos. São recursos que chegam até 1 milhão e 200 mil reais. A previsão é de construir 64 barcos com investimento total de 75 milhões. A novidade desse ano é que os municípios que já têm as embarcações, eles podem contar com o custeio do Ministério da Saúde. Então o Ministério da Saúde está assumindo custear o conjunto dos barcos que já tem em funcionamento. Isso então sairia do custeio por parte do município, bastando para isso que o município se adeque aos padrões de acesso e de qualidade do Ministério da Saúde. Por que esse tipo de atendimento nas embarcações é tão importante, tão essencial para essa população? É porque nesses barcos a gente pode resolver em torno de 80 a 85% dos problemas de saúde da população. atendendo os idosos, as pessoas com hipertensão e diabetes, as crianças com a saúde bucal. Então nós temos médicos, dentistas, enfermeiros, agentes de saúde. E como você disse, muitas vezes essa população tem que viajar dois dias, três dias, para ter um atendimento com essa qualidade. Agora, com esses investimentos do Governo Federal, vai aumentar o número de pessoas atendidas? Sem dúvida alguma, vai aumentar o número. Tem pessoas nesses municípios que a gente estima em torno de até mais de 100 municípios, que essa é a única forma de atendimento. E além de aumentar a quantidade de pessoas atendidas e o número de municípios cobertos, nós vamos ter, sem dúvida alguma, uma ampliação da qualidade. Então é mais acesso e mais qualidade para a população da Amazônia. Muito obrigada pelas informações. Essas embarcações vão ter até 600 mil reais em investimentos por ano para manutenção dos serviços. Outros 75 milhões de reais vão ser para a construção e a compra de equipamentos para os barcos.